Olá pessoal, já fizeram alguma receita utilizando todas as partes dos alimentos? Aproveitá-los de forma integral garante que possamos reduzir o custo das preparações, aumentar o valor nutricional, diminuir o desperdício dos alimentos e ainda ajuda na elaboração de novos pratos. No vídeo de hoje vamos aprender como podemos utilizar a polpa, as cascas e as sementes. E para isso escolhemos a goiaba, com ela faremos biscoito, suco e granola. Vamos aos ingredientes! Você vai precisar de 3 goiabas, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 125 gramas de óleo de coco. Para iniciar nossa receita, o primeiro passo é higienizar as goiabas. Láve-as em água corrente e deixe de molho por 15 minutos na solução de água e hipoclorito, seguindo as instruções do rótulo. Descasca as goiabas. Pique as cascas em pequenos pedaços e reserve. A polpa utilizaremos para a próxima receita. Em um recipiente, acrescente a farinha de trigo peneirada, o açúcar e o óleo de coco. Misture bem até formar uma massa homogênea. Adicione as cascas e em seguida molde os biscoitos. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 12 minutos ou até dourar. Com a polpa que reservamos, agora vamos fazer um suco de goiaba. Você irá utilizar polpa de 3 goiabas e 500 ml de água filtrada. Leve ao liquidificador as polpas. E 500 ml de água. Agora vamos peneirar. E o que sobra na peneira? Você joga fora? Não. Nós podemos utilizar para fazer granola. Vamos utilizar a semente lavada. Uma xícara e meia de castanhas. E aqui vale também lascas de coco. Em fogo médio, leve as sementes da polpa da goiaba. Aqueça a semente até dourar. Após secar, acrescente o mix de castanhas e as lascas de coco. Continue mexendo até dourar. Uma das opções de colocar a granola pronta é em um iogurte para você consumir. E está pronto. E esse foi apenas um exemplo de aproveitamento integral utilizando a goiaba. Vale usar a sua criatividade para fazer o mesmo com outros alimentos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.